O setor elétrico brasileiro, 70% foi privatizado na década de 90 por Fernando Henrique Cardoso e uma parte não foi privatizada. Essa parte que não foi privatizada corresponde às empresas, estão na mão das empresas públicas, empresas do governo e essas usinas de geração de energia, linhas de transmissão e empresas de distribuição estão agora com seus contratos, vão ser finalizados em 2012 a 2015. E isso representa um negócio anual de 30 bilhões de reais. E a Fiesp junto com os empresários, ou seja, com as empresas privadas, estão querendo e forçando para que o governo licite essas usinas. Licitar significa privatizar, porque há o risco de colocar em licitação essas empresas parar nas mãos da iniciativa privada e significaria uma perda de um patrimônio público, de empresas públicas que parariam na mão das empresas privadas e lucrar muito. Então nós, do MAB, juntamente com a plataforma operária camponesa que reúne petroleiros, trabalhadores do setor elétrico, trabalhadores também de organizações do campo, estamos puxando uma luta, uma campanha a nível nacional para impedir a privatização. Ou seja, nós estamos puxando uma luta contra a privatização. E isso precisa do apoio da sociedade, precisa do apoio de todas as organizações para derrotar a Fiesp, derrotar as empresas privadas e impedir a privatização. Nós estamos aí compondo a plataforma operária e camponesa de energia, que acreditamos que o atual poder energético não atende as necessidades dos trabalhadores e da população. Prioriza os lucros, prioriza a distribuição de dividendos do capital estrangeiro e nós acreditamos no novo poder energético também compondo a plataforma. É o povo organizado para o sonho transformar Com firmeza e alegria e sorriso em cada olhar Levanta fogo, olha o novo que começa a despertar É a força e a beleza do projeto popular Levanta fogo, olha o novo que começa a despertar É a força e a beleza Levanta fogo, olha o novo que começa a despertar